Valéria, nesse podcast eu já comecei, né, questionando sobre a sua obra, a Incrível Falível, apresentei alguns nuances dos seus textos mais recentes, mas é uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que vêm aqui no Ano Livre, seja por live, seja pelo podcast, seja entrevista, que é o seguinte, eu gosto de perguntar quais são as suas principais referências literárias, quais são as referências literárias que te conduzem nesse universo da psicologia, da arte, enfim, da sua maneira de ver e de viver o mundo, é algo bem interessante porque ao fim da live eu sempre coloco na descrição do vídeo, tanto os dados relacionados com a sua página, com o seu site, como também os links da Amazon de obras, né, que você vai citar aqui para a gente, porque quem adquirir as obras pelos links da Amazon, obviamente contribui para a continuidade do canal em Livre-se, então eu queria te fazer esse questionamento também. Que incrível, Vieta, vamos lá, como você viu, a gente tem aí esse texto, né, que esse livro, que é um livro que eu escrevi com muita despretensão, né, porque ele é muito, ele é muito natural, ele é muito livre, ele é uma conversa, é contando alguma história. Depois dele, eu fui para o curso de psicologia e aí veio o Freud, né, aquele encantamento, depois o Jung, com quem eu me identifiquei mais. A minha pesquisa de mestrado foi toda psicanalítica e vieram os pós-freud-freudianos, que vem aí, a Lacan, a Rudinesco, tem o, a Maria Umen, que tem alguns, alguns vídeos maravilhosos, tem o, passamos pelos pós-junguianos também, o José Quevel, e cada um, fui para a Yoga, a Yoga tem uma filosofia maravilhosa, então a gente, também, esses conceitos, eu trago muito, e até uso na clínica, faço questão de, às vezes, trazer algumas coisas que funcionaram para mim, e até no processo, o quanto que faz bem a gente meditar, a gente respirar, estar presente, são tantas influências que, que, que me, né, então eu convido as pessoas, eu escrevo também, né, tenho no site alguns textos, eu sempre coloco as referências dos meus autores favoritos. E, Valéria, como a gente pode te encontrar também, você apresenta, né, no portfólio do seu trabalho, terapias individuais, terapias em grupo, eu queria que você também apresentasse para o pessoal, explicasse como é possível te encontrar, como é possível entrar em contato com você, para que, né, possamos fazer terapias em grupo ou individuais, eu queria que você explicasse isso para a gente também. Estamos em terapias em grupos de mulheres, né, por enquanto, só com mulheres, que está sendo uma experiência maravilhosa, que são grupos online, então pode ser pessoas de qualquer lugar, e para isso, claro, tem que fazer uma entrevista, para saber, porque tem uma série de pré-requisitos, não é assim, a gente faz uma seleção para montar um grupo, dar um trabalhinho, mas é muito gratificante, terapia online individual, e estou nesses papos, estou disponível para a gente conversar, às vezes a gente está aqui conversando, eu escrevo alguns textos, estou preparando para maio um workshop, um curso que vai aprofundar, bem temático, a gente pode chegar aqui para fazer uma conversa, para eu falar sobre isso, que vai ser bem legal, direcionado às mulheres de 40 a 60 anos, então vai ser bem direcionado para essa faixa etária, e eu estou preparando com muito carinho esse novo projeto, então aí, para o que aconteceu, até surgir uma nova volta, dar uma nova ideia, estudar uma, como eu disse, estou estudando terapia sexual, terapia de casais, terapia de família, enfim, para endossar isso que o Valéria está falando, eu convido vocês também a nos seguir no perfil do Instagram, meu perfil é arroba Bianca Silva BA, por lá a gente tem várias conversas literárias, o arroba da Valéria é valfigueira.psi, ela também tem um site onde a gente vai encontrar esses textos, o site está devidamente fixado aí nos comentários, mas quem estiver nos assistindo, depois desse vídeo gravado, vocês vão encontrar todos esses dados e informações na descrição do vídeo, tá bom? Basta acessar a setinha, e lá vocês vão encontrar também o endereço do site da Valéria, que é www.valeriefigueira.com, e vejam bem, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar catando referência, né gente, eu saio catando referência, onde eu vou, e eu vou citar aqui algumas referências que eu também encontrei nos textos da Valéria, tanto, tanto, a gente vê o falido, a Valéria tem problema de memória, pronto, você me ajuda. E aqui a gente encontra nos seus textos, não só referências, né, como eu iniciei a live dizendo isso, que a sua formação, ela dialoga, né, psicologia, arte, psicanálise, enfim, arte cínica, cinema, roteiro, enfim, você tem realmente, você materializa a ideia de transversalidade, de publicidisciplinaridade, através das suas grandes formações, e aqui eu selecionei algumas referências, né, O Príncipe Sem Sonhos, de Márcio Vassalo, é uma obra de literatura infantil que você cita aqui, em A Incrível Falível, você cita também alguns filmes, como O Caminho das Nubes, do Vicente Amorim, Fenômeno, que é um filme que tem de ontem para a volta, O Náufrago, e aqui nos seus textos mais recentes, eu também bebi algumas, algumas referências, como obras do Cristiano Nabuco, né, Psicologia do Cotidiano, Como Vivemos, Pensamos e Nos Relacionamos Hoje, essa é uma referência bem relevante, né, para os textos da Valéria, os textos mais recentes, e onde a gente também vai encontrar o Caetano Veloso, a gente encontra, né, já que as suas referências, os seus textos, são extremamente poéticos, né, você estará sempre poetizando os dilemas humanos, Maria Homem, o Joel Barman e a Maria Rita Kell. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, obras desses autores, tá bom, com os nossos links da Amazon, adquirindo obras pelos links da Amazon da gente, vocês acabam contribuindo para a continuidade do nosso canal. Então, é isso, eu agradeço a presença de todo mundo que esteve, que está aqui com a gente. Batemos 1.300 inscritos agora, hein? É, batemos 1.300 inscritos. Valéria, muito obrigada. Tá bom, a gente tá prestes a comemorar um ano do canal, então, assim, é um ano de muito trabalho, né, eu nunca tive férias, né, nesse período, toda semana é vídeo, toda semana tem conteúdo. Então, assim, a gente tá numa etapa até de cansaço, né, de sociedade do cansaço, no sentido do que você cita nos seus textos, né, em Alapes, no texto Uma Velha Conhecida, que é um excelente texto da Valéria, eu vou deixar ele especificamente linkado aqui. Eu tô impressionada. Luto, ela fala de luto, de desordem, de ansiedade, esses grandes dilemas humanos que você também adentra em A Incrível Falível, mas que aqui a gente já adentra com toda a sua formação, né, em psicologia, com toda essa densidade teórica e conceitual. Então, assim, Valéria, muito obrigada. Eu te peço desculpas, tá bom, pelas questões técnicas. Eu nunca tive alguém pra estudar, assim, o conteúdo, assim, com tanto cuidado, com tanta eficiência. Que incrível que você é. Pois é, e eu te peço desculpas pelas questões técnicas, mas eu já iniciei essa live dizendo aqui, Valéria, hoje é uma aventura, né, e vamos nos jogar nessa viagem pra dar uma volta pra chegar aqui no Em Livres. Então, assim, realmente foi uma aventura, eu te convido desde já, tá, pra os nossos próximos podcasts. Sim, já está certo. Eu quero muito que você venha novamente pro canal. Muito parabéns. E gratidão. Obrigado por tudo. Maravilhoso estar aqui, gente. Muito obrigada por terem vindo, terem colocado aí. Depois eu vou ler tudinho. Foi maravilhoso. Obrigada, Carol, também. Que bom estar aqui, que bom estar em Conquista, que bom estar no Em Livres. Que bom estar com você, Bianca. Eu espero que a gente esteja juntas de novo. Ah, não, com certeza. Vou aproveitar pra dar aqui o nosso tchau pra Bielka, que deixou o comentário aqui recentemente. Desejando sucesso total e agradecendo pela live. Fernando também. É beli, o Diel. Éb está aqui conosco. Éb, um grande abraço. Obrigada por sua presença. E é isso. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo. Curte aí o vídeo, viu? E se inscreve no canal, que vale a pena. Não é muito o Em Livres. É isso. Um beijo pra sentir, né? Com certeza. A capacidade da pessoa. Não, a capacidade dessa grande convidada, gente. Muito obrigada. Obrigada, gratidão. Um beijo.